Galera, boa noite. Estamos aqui segunda-feira, 23 de janeiro, hoje de 2023, né? Às 8h28 da noite. Ô, gente, esses dias agora tá bonito, certo? Vocês viram aí a brecha de Geobrick aí, antétered, né? E semi-antétered aí que eu trouxe aí, certo? Antes de ontem aí no canal, né? Para o S16 aí até o 16.2, né? E também no dia 9 agora, né? No início do ano aí. No dia 9 saiu essa vulnerabilidade, certo? De software. É o exploit, certo, gente? Só que o principal nem é esse aqui. Só vou falar da existência dele, certo? Que pode ser que essas versões suportadas com esse exploit no futuro tenha Geobrick, certo? Mas se vai ter de fato ou não, aí só adeus dirá, certo? Então vamos lá, gente. Isso aqui é de 9 de janeiro. Certo? E esse exploit aqui, ele foi renomeado, certo? Como CVE2022. Não sei o porquê. Se ele é de 2023, por que que eles põem 2022, né? 46694. Vai entender, né, gente? Aí tá falando que em certas versões de iPads da Apple, certo? Contém a seguinte vulnerabilidade, né? Aí tá falando aqui que uma aplicação permite a assinatura, certo? De um endereço e com uma entrada validada, certo? Aí tá falando que esse problema foi fixado pela Apple no iOS 16.2, no iPadOS 16.2, no iOS 15.7.2 e no iPadOS 15.7.2. Assim como também no TVOS 15.2 e no Apple Watch 9.2. Ou seja, todos os aparelhos, certo? Todas as versões abaixo dessas aqui que a Apple corrigiu esse exploit, certo? São vulneráveis. Então vamos lá, no iOS 16.2 para usuários de iPhones e iPads abaixo do 16.2 são vulneráveis a esse exploit, certo? Nos iOS 15 e nos iPadOS no iOS 15, certo? Abaixo do 15.7.2, ou seja, até o iOS 15.7.1 são vulneráveis, certo? E também no iOS 16 para os aparelhos de Apple TV, certo? Até o 16.2, abaixo dele, aliás, né? Ou seja, até o 16.1.2 são vulneráveis, certo? E para o Apple Watch até o Apple Watch 9.2 para baixo. Ou seja, abaixo do 9.2 para o Apple Watch já não sei qual que é, porque para o relógio da Apple eu tô fora do padrão, certo? E aí o que fala? É um código parcialmente malicioso que era executado pela visualização de um vídeo que permitia a execução de um código kernel. Ô gente, na linguagem aí, certo? Do mundo aí, temos três tipos de código, certo? O código de leitura, certo? São os três tipos de permissões, aliás, permissão à leitura, certo? Que os usuários comuns sempre têm, podem ler as coisas, certo? Mas não pode fazer mais nada além de ler, certo? Tem a permissão de escrita, certo? Que aí alguns moderadores, alguns desenvolvedores têm acesso à leitura e escrita, certo? Já pode escrever o código. E tem o terceiro ali, que é o principal de todos, que é a execução do código. Quem geralmente tem permissão para execução, tem também permissão para leitura e escrita. Então, gente, esse aqui é um exploit de execução de código de kernel. Então, tem privilégios administrativos, certo? E se esse negócio aqui, ele é feito através de um arquivo de vídeo, certo? Através da execução de um arquivo de vídeo. Então, deve ser alguma coisa que descobriram no iOS e que, enquanto a gente está vendo o vídeo, tem algum exploit no aparelho que dá para executar o código arbitrário de kernel com permissão de execução, certo? Leitura e escrita e execução. Então, gente, isso aqui pode sair um jailbreak no futuro para os iOS 15.7.1 para baixo. E dos iOS 16.1.2 ali, que é o suportado para baixo, né? Que no 16.2 a Apple já matou. Sim, gente, tem grandes possibilidades de visual break através desse código de kernel aqui, certo? Só que no 15.7.1, para quem já está nessas versões do 15.7, gente, já manda que vá para o iOS 16 de uma vez. Porque já tem premissa aí no futuro para as versões atuais do iOS 15, certo? Terem aí jailbreak untethered e semi-untethered, como eu já falei. Então, quem está no 15.5, 15.6, 15.7 para cima, que já nem é compatível com o Troll Story, certo? Já recomendo que atualize, certo, gente? Porque mesmo que caso tenha jailbreak para essas versões do 15.7.1 abaixo compatíveis com esse exploit novo aqui do dia 9, certo, gente? Vai demorar para caramba e sabe lá Deus quanto que vai vir, certo? E isso se alguém ainda quiser trabalhar com o iOS 15, né? Porque o iOS 15 foi difícil, né? E aí esse visual break de um exploit que permite execução de kernel pode ser um semi-tethered tranquilo. Só que sabe lá Deus quanto que vai sair, né, gente? Se esse exploit agora do dia 9, né, de janeiro, como vocês podem ver aqui, ele foi descoberto às 4h50 da madrugada do dia 9 de janeiro agora, certo? Vai saber, né, gente? E agora esse aí é o CVE 2022-46694 e foi descoberto no dia 9 de janeiro de 2023. Vai entender por que que expõe 2022, né, gente? Agora, além disso, temos um outro POC que foi descoberto exatamente há 13 horas atrás, certo? 13 horas, ou seja, às 7 da manhã de hoje, certo? Nós estamos aí no dia 23 de janeiro, segunda-feira, exatamente, né, ali às 7 da manhã foi descoberto esse exploit, certo? É até um POC novo, certo? Que agora sim, certo? Suporta o iOS 16.2 e também o MacOS Ventura, certo? Ou seja, até quem tá com o Mac, certo? Com esse MacOS Ventura, esse exploit, ele é válido, certo? Mas aí, ele executa no 16.2. Enquanto aquele exploit do dia 9 que eu trouxe agora há pouco, certo? O CVE 2022-46694 que a Apple corrigiu no 16.2, agora temos esse exploit também, certo? Do Muiray aqui, 03, certo? Vou deixar o GitHub dele na descrição, certo, gente? Se vocês quiserem ir lá ver o código-fonte lá, ele deixou a público o código-fonte dele que é um POC, certo? Um Plenty of Content, certo? De GeoBreak que suporta até o 16.2. Então, gente, quem tá com o iOS 16.2 ou versão abaixo dele, bloqueia a atualização de software, certo? É, gente, é essencial bloquear, porque lá no futuro você já tem um código exploit validado a GeoBreak, certo? Sendo também que eu já falei no sábado pra vocês aqui, neste canal, certo? Que pra quem tá com o 16.2, né? Com o 16.1.1 até o 16.2 pode ter aí premissas de GeoBreak semi-antetered no futuro. E pra quem tá com o 16.0 até o 16.1, já tem premissas que pode ter um GeoBreak untetered, ou seja, permanente lá na frente. E aí, gente, esse exploit para o iOS 16.2 novo agora, como que vão ficar os GeoBreaks dele? Vai ser untetered, Ítalo? Vai ser semi-untetered? Vai ser rootless? Vai ser semi-tetered? Vai ser tetered? Hoje, gente, ainda não se sabe, certo? Sobre esse exploit, ele foi descoberto hoje, ele foi lançado a público hoje, no seu descobrimento, certo? Nesse GitHub que eu vou deixar na descrição. Corram lá no GitHub, certo? Que é esse que tá aqui, né? Aí tem o código fonte todinho, mas não é exatamente esse código fonte não, certo? É outro aqui, né? Esse muiray03. Vamos entrar lá no GitHub pra vocês verem. Vou deixar esse código fonte na descrição, certo, gente? É esse que vocês estão vendo aqui, né? Ele foi disponível, aliás, foi disponível a público hoje, certo? Mas parece que eles já estão há quatro dias trabalhando nele, certo? E é esse que vocês vão ver aqui, ó. 2022 42864, certo? E não sei o porquê ele tem o nome de Cookies Diabólicos, né? Vai entender o porquê que o nome do exploit é esse, certo, gente? Só que, né, como vocês podem ver, tem detalhes aqui do exploit aqui embaixo. Parece também que ele é um exploit de execução, né? Pelo que está aqui, ele não é só de leitura e escrita. E pelo código fonte dele aqui, sim, gente. As chances de jailbreak no futuro pra esse poker que hoje do S16.2 é extremamente grande, certo? É 99% de chance de jailbreak lá na frente. Então, gente, quem está com o S16.2 bloqueia, fica nessa versão que lá no futuro vocês podem ter aí um jailbreak semi-antétrid. Ou seja, IPA pelo Safari sem precisar de computador, né? E depois ficar ali reassinando o IPA cada sete dias. Ou pelo Reprovision Reborning, ou pelo Outstory, ou então pelo Bufrog Assistente pra quem for compatível. E seja feliz lá na frente, certo? E já pra quem está abaixo do S16.1.1, ou seja, quem está com o S16.1 até o S16.0, as chances, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, a chance de jailbreak antétrid para esses aparelhos até o S16.1, certo? Ali, S16.1 que eu falo é S16.1.0, certo? Qualquer um acima do S16.1 até o S16.2 já vai ser um outro jailbreak que vai ser semi-antétrid. Certo, gente? IPA. Agora, até o S16.1, do S16.0 ao S16.1, a chance de vir é antétrid, certo? Então, o jailbreak permanente, o melhor jailbreak que tem. Então, gente, fiquem sabendo dessas novidades, certo? Sempre que tiver jailbreak novo no mundo do jailbreak, os horários, certo? O dia que sair, o dia que soltar, vou trazer pra vocês. Certo, gente? E quem quiser ver esse exploit do S16.2 na íntegra aqui, certo, gente? Vou deixar na descrição do vídeo esse GitHub desse cara, esse Muiray03. Certo, gente? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Bloquei a atualização de software pra não acontecer de atualizar automático e manda o cônjuge, ou seja, o namorado ou a namorada, nem mexer no aparelho de vocês pra atualizar o software sem a permissão de vocês, se vocês estão esperando o jailbreak no futuro para o S16. Certo, gente? Então, além do Ditko, agora tem esse também, certo? Esse Diabolical Cookies, né? E ainda tem, ainda, o exploit ali do dia 9. Certo? Só que do dia 9 só vai até o 15.7.1. e até o 16.1.2, porque a Apple no 15.7.2 e no 16.2, ela fechou a porta. Já este daqui do Muiray suporta até o 16.2. Então, o 16.2 é suportado. Certo, gente? Então, bloquei a atualização de softwares. Quem tá no 16.2 aí e tava querendo fazer downgrade no passado pra ser compatível com os primeiros vídeos que eu trouxe ali nos últimos vídeos ali dos últimos de dezembro. Agora, o 16.2 já foi encontrado duas vulnerabilidades só nos últimos dias, certo, gente? Então, fiquem nessa versão. Não atualizem, certo? Por 16.3. Quem tá no 16.3 beta 1, que também tem exploit de jailbreak antetered lá na frente que eu já trouxe no canal anterior, certo? Fica nessa beta também do 16.3, certo? Não atualize pra beta 2, certo, gente? E qualquer novidade, eu trago a tônica. Certo, Ítalo? Tem previsão pra esses jailbreak saírem? Não, gente. Talvez só saia só em setembro agora de 2023, certo? Porque os jailbreaks do iOS 16 vão demorar também, porque os desenvolvedores do jailbreak vão ter que fazer as ferramentas enquanto eles terminassem os exploits dessas ferramentas persistirem lá pro 16.3, 16.4, eles vão só segurando, certo? Então, não aguardem ferramenta de jailbreak pra iOS 16 antes de maio, certo, gente? Eu tô dando maio por baixo, certo, gente? Provavelmente deva demorar mais, mas qualquer motivo, qualquer novidade, qualquer mudança, qualquer data certa que os desenvolvedores derem, eu trago em primeira mão para vocês, certo, gente? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Fiquem com essas novidades. Link do Murray com esse exploit do 16.2 na descrição, certo, gente? É isso. Ficamos por aí. E logo falando, gente, exploit é brecha para jailbreak, certo? Ainda não é uma ferramenta de jailbreak, ainda é o início. É a vulnerabilidade do iOS que vai permitir os caras trabalhar no jailbreak pra essas versões, certo, gente? Então, é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer novidade, eu trago à tona, certo, gente? Até lá e boa noite a todos.